Não pule essa parte, por favor, é muito importante mesmo, eu quero que você escute essa parte aqui, é sério Eu gravei um vídeo de Pokémon com a Duda, pra quem não sabe quem é a Duda, a Duda é a minha namorada Enfim, vocês pediram muito pra você estar trazendo algum vídeo com ela Só que eu esqueci de fazer alguma coisa que foi gravar a Facecam Eu sei que muitos de vocês vão ficar bravos por causa disso talvez, mas eu preciso muito do apoio de vocês Em comentário pelo menos, não precisa então deixar o like pelo fato de eu não ter conseguido gravar a Facecam Porque eu não percebi que a câmera não estava gravando, me desculpa mesmo E eu quis postar esses dois vídeos porque a partida ficou muito, muito, muito legal mesmo Então por isso que eu quis postar Então comenta aí se você quer que eu continue trazendo a Facecam Quer que eu traga mais ela no canal Mano, não precisa deixar o like então pelo fato de eu ter errado E é isso aí, não esquece de ver a descrição, na descrição tá o Twitter dela, o meu Twitter, o meu Facebook O meu Instagram, tem toda a descrição necessária lá, belezinha? Então um abraço, skyzinho, e bom vídeo Nossa! Ah, ele é buga, ele é super efetivo contra mim Eu perdi isso aqui Deu muito ruim isso Meu pai amado, azedou Eu de novo vou ter que ir um Pokémon psico contra um... Meu Deus O que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou morrer de hitkill de novo Ai meu pai Não, eu confio nos meus Pokémon Pessoal, eu confio em mim Não, eu vou morrer de hitkill de novo Uh, ainda bem Nossa senhora, fodeu Azedou, 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 azedou Ah não, não, azedou, não, azedou Não, azedou, não, azedou Peraí Ah não, aqui Vou sacar um Pokémon aqui que é meio louco Nossa senhora Azedou o pau da gaita Vai, espimpanda Eu confio Nossa, por favor, espimpanda Eu confio Meu Deus Comala Comala Alô, comalinha Eu não creio que eu errei o golpe Por favor, deixa eu atacar Ô, comala Ô, senhor Nossa, nossa Eu vou perder Eu confio em você Confio, amor? Confio Confio? Confio Tem certeza, amor? Tenho Ah não Ah não Ah não Esse Pokémon não Uh, moleque Quando eu falo que eu confio Ah, morreu Jura Vai, vai Vai, Flortizel Ah não Para, fica trocando, amor Jura É isso que o jogo está virando, não é mesmo? Nossa Não tem ninja Então toma Azedou Azedou o pau da gaita Ferrou Corre Brasil Boa, boa Gostei, gostei Gostei Então toma Ih, eu tomei Tomou Jair, o que que eu faço? Pensa bem, amor Pensa bem no que você está fazendo Tô pensando, amor Eu tô pensando Eu tenho que dar hit Que eu esse greninja Ah tá Você mudou, beleza Ninho Ninho Tchau, verão Nossa Tem que dar hit Kill Tem que dar hit Kill Ai, o koala Maldito Pera que eu não tenho ataque Para usar contra tu Nem adianta Não Nossa, ainda bem que existe Subtituto Meu Deus Nossa senhora Porque tinha gritado Eu ia morrer Eu vi Oh, para de dar sua forma Não Tem um motivo Eu tô usando isso Não quer perder? Não é, não perder, amor Matou meu negocinho Não tem problema Agora, amor Eu vou te apresentar Ih, você mudou de pokémon? Beleza Vai Ai, meu pai Agora eu posso fazer uma coisa aqui Pode dar bom? Pode dar bom Pode dar ruim? Pode dar ruim Mas eu acho que vai dar bom Te apresento, amor Beto and Bass Vai, Giraxi Ih, moleque É, amor Parece que o jogo virou Não é mesmo? Nossa Parece que o jogo virou Não é? Eu tinha muito pra ganhar Ih, ih, ih Eu tinha tudo Eu tinha o mundo Nas minhas mãos Isso é verdade Meu coração está partido Parece que o jogo virou Não é mesmo? Eu confio nos meus pokémon Ih, meu Deus Tô triste Revancha, amor Você quer revanche? Quero Aqui valendo muitos chocolates Chocolate comenta Tá bom Chocolate comenta Olha, até que eu comecei bem Toma Eu acho que você trocar de pokémon, amor Porque você não brinca com o meu cacturne, não Tá bom, amor Perigoso Tá titano Nossa, que massa Nossa, maior que a Lola Nunca tinha visto Que bonito Nossa, ele é fantasma Ih, ih Fogo Foi o quê? Asa 2, asa 2, asa 2, asa 2, asa 2, asa 2 aqui E aí, amor? Calma, eu tô pensando Aqui Vai lá, escritinho Eu confio Meu Deus Confio não Confio não Confio vai não Confio vai não Confiar Confio vai nem não Beleza, né amor Você não confia? Mas vai ver Você vai dar hit kill Ai meu pai Vai dar hit kill? Não, não vou mais Que belo hit kill É assim É amor É um hit kill e tanto, hein É assim Fazer do o pau da gaita Toma Por quê? Eu não sei por que Meu hit kill Eu tenho que fire Nossa Não, porque Meu Deus Você doou o pau da gaita Agora mesmo Meu Thor Nossa, ele não tá feliz Olha pra cara dele Nele tu confia? Nele tu confia? Nele eu confio Nossa, ele tá muito Ele tá muito bolado Ele tá, ele tá Ele tá querendo Ele tá querendo ganhar Ele tá querendo ganhar Tá É, toma Toma nada Eu tomei Vai ver Vai ver o hit kill Que você vai levar Ah não, não Ah, pelo amor de Deus Eu joguei Pokémon errado Era o outro que eu ia jogar Azedou, azedou Amor, pega leve Tá bom amor Eu peguei leve Não Nossa Nossa Confio no Torterra Vou te apresentar agora O poder desse Pokémon Vai, apresenta Toma Que? Ah não Ah não Meu golpe Amor Vai amor Apresenta o poder do Pokémon Vai Eu sou destino Azedou Calma, calma, calma Preciso pensar aqui Será que eu tenho Algum golpe aqui Vai amor Vai Vai Aí saiu o destino Então Adeus amor Não, não, não Não, não, não Não, não, não Boa Boa Eu confiava Nossa Eu confiava Nossa senhora Meu parça Nossa Nossa Agora o negócio ficou louco aqui O negócio ficou louco aqui Só toma Só toma Confia? Confio É o Megazone Confio Sem troca Meu Deus Vai, troca Troca Tem certeza Sofia Confia Meu Deus Ó Eu tenho com menos vida É assim Então beleza Fight Uma faz com o Pokémon Fight Arrebenta ele Ah Tem essa não Toma Tá bom Amor De graça Ah não Posso jogar o Torterra Nada Eu meti a esperança Não 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 Ah Ferrou Nossa Vai lá Kazan Meu Deus Tô até de pé na minha cadeira aqui Tô até de pé na cadeira já Tu acha que é a chance mesmo, amor? É a chance Tá bom Não Mas vai ver Toma Nossa senhora Meu parça Isso aqui vai doer até em mim Pior que eu tô sem ataque pra usar contra tu Se eu usar overage não vai rolar Tá Você já começou Hum meu parça Parece que tá azedando pro seu lado agora, não é mesmo? Tá, pior que tá Poison, bug, fight, susto, tudo Ah, alguma coisinha que você não gosta Não Não Nossa 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 Toma Uh, 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 moleque Meu Deus Show de amor Parece que o jogo tá virando É a voz 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 Eu sei que você deve ter current mordidinho Certeza que tem que envolver Vai Certeza Vai 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 Funciona Eu confirmo Confirmo no Alakazam Tô sentindo Tá sentindo que Você vai perder Tô sentindo que eu vou perder mesmo É Eu vou Eu vou Chora Chora, mulher Vai Alakazam Ih, amor Parece que o jogo Parece que o jogo tá virando, não é mesmo? Eu te amei Eu te amei Forte, mulher Meu Deus Não Mas de novo De novo Ai Ai Não Ele ficou Não Isso é impossível Isso é impossível Não Isso é sacanagem Não Isso é sacanagem pura Não, fale com isso Não Isso é sacanagem Não Isso é sacanagem pura Não É Qual a questão Qual a cumprir de vida Ai Que saco Nossa Duelo É o duelo É o duelo Ele tá com 14 de vida É o duelo, amor Olha o que eu posso fazer Se eu atacar primeiro eu ganho Se eu atacar primeiro eu ganho Se eu atacar primeiro eu ganho Não Não Nossa 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 Ah Azedou tudo Eu 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 não tenho o golpe com prioridade Por favor Lakazan não me deixe Parou, 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 parou Pausa o vídeo E digita ai nos comentários Quem você acha que vai ganhar Essa finalzinha Nessa batalha aqui Belezinha? Já fez isso? Então bora pro vídeo Eu confio em você Eu confio em você Parece que eu ganhei Não é mesmo? Caraca mano Que foi muito bom Eu acredito nisso Meu Deus Enfim Eu espero no fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve estar fazendo Eu não vou pedir nenhuma meta Porque eu não trouxe com facecam Foi um erro meu Então fique a critério de vocês Mas por favor galeria Não esqueça de estar comentando Se vocês querem Que eu continue trazendo o vídeo assim Trazendo ela Em outros jogos Em outras coisas Várias, várias coisas Que eu posso estar fazendo junto com ela Se vocês querem Comenta ai E é isso ai Do fundo do meu coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Aquele abraço do Skyzinho E não esqueça de confirmar a descrição ai Que tem várias coisas legais Então eu vou nessa Falou e fui!